Na noite desta segunda, o Esporte Clube Democrata deu a volta por cima numa virada heróica e atropelou o time do Vitória. O placar de 4 a 2 aproximou a Pantera da classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Luzes apagadas no estádio José Mamou de Abas para prestigiar o brilho dela. A lua, olha só como estava maravilhosa. Botar para cima deles, mexer no ataque ali, avançar o time e não retrancar não. Vai ver se engrena aí agora no campeonato e fica tudo bom. Tá confiante? Demais. Bora lá que tem bola rolando para a democrata e vitória do Espírito Santo. O jogo era tudo novo, mas o cenário até lembrou as partidas antigas. Faltas, reclamações e cartões amarelos, além de chutes por cima da meta. Aos 12 minutos, Iago calibrou e conseguiu uma excelente finalização, mas parou no goleiro Camilato. Em um chutaço de fora da área, a bola explodiu no travessão. O centroavante Tony só teve o trabalho de empurrar para as redes. 17 minutos, 1 a 0 para os visitantes. A Pantera tentou responder rápido. Dois minutos depois, Iago buscou um gol olímpico e quase conseguiu. Aos 34 minutos, Golderson passou muito perto de fazer o gol. Em cruzamento que veio do lado direito, o centroavante cabeceou e a bola passou com perigo por cima do travessão. O único momento que o torcedor democratense comemorou foi neste corte seco do zagueiro Rony no adversário. Depois, vaias ao final da primeira etapa. Veio o segundo tempo e junto vieram Rafael Caldeira e Luan para as vagas de Mendonça e Gabriel Vieira. A reação parecia vir. Logo no início, Nael tentou finalizar. Mas estava impedido. Luan, que havia acabado de entrar, parou no goleiro neste chutaço. No rebote, uma pancada. E a bola foi desviada para escanteio. Cobrança na área e... O democrata só precisou de 3 minutos para empatar. Foi nesta cabeçada fulminante de Matheus Silva. A torcida foi ao delírio. A virada do democrata só não veio aos 11 por um tris. Veja esse desvio de cabeça do Matheus Silva. 3 minutos depois, olha essa mineiridade na cobrança de escanteio. O Nael comeu pelas beiradas e bateu ligeirinho para Iago. Dentro da área, o atacante mandou um balaço. A bola desviou no marcador e foi morrer sabe onde? Dentro das cortinas brancas, vira, vira, virou. Democrata 2 a 1. Só que essa virada fez o Vitória ligar o turbo e buscar o gol. Uma, duas vezes. Na terceira, o árbitro foi lá e marcou o pênalti para o time do Espírito Santo aos 25 minutos. O autor, Alisson, recebeu o amarelo. Tony foi para a bola e Glycon pegou. O democrata ficou, foi esperto. Voltou a ir para cima. No estádio tinha cheirinho de gol. Aliás, de Golderson. Olha essa batida de falta. Que golaço. 3 a 1 para o democrata. Mas não teve jeito. A noite era mesmo alvinegra. E era também de Iago. Ele, de novo, dentro da área, sutilmente esbarrou de cabeça para aumentar o marcador. 4 a 1. No lance seguinte, já no apagar das luzes, os capixabas descontaram nesta batida do lado esquerdo do goleiro Glycon. A história acabou assim, com o show de Matheus Silva, Golderson e Iago. Com a vitória, o democrata chega a 21 pontos e tem mais chances de avançar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D. Isso porque o primeiro time fora da zona de classificação é o Rezende, que tem 13 pontos e só restam mais três jogos. Para passar a Pantera, o time do Rio de Janeiro precisa vencer todas e torcer para o democrata não pontuar. Só que no meio do caminho tem um duelo entre o time carioca e o das Minas Gerais. Os jogadores do democrata optaram pelo silêncio. Nenhum deles quis dar entrevista. Em nota, a assessoria esclareceu que a não participação dos atletas e comissão técnica nas entrevistas pós-jogo se deu por conta da insatisfação dos profissionais do clube em relação à diretoria.